O seu casuo foi um dos primeiros visitantes a conhecer o jardim japonês da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas. Maravilhoso, a gente viu aqui uma variedade grande de plantas, muitas das plantas também é do Brasil, em miniatura. A Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas está de parabéns e a gente convida toda a população para vir visitar essa beleza que é o bonsai. Bonsai, gente, significa plantado e cultivado em vaso ou bandeja. Aqui no jardim japonês são mais de 25 espécies, entre elas esta mini figueira. São várias espécies, a gente tem espécies que são espécies exóticas, mas a gente também tem espécie nativa. A gente tem uvaia, que é uma espécie nativa aqui da Mata Atlântica. A gente tem amora, tem figo e aí a gente tem outras espécies que são bem tradicionais japonesas, como por exemplo o pinheiro japonês, azaleia, rubra. Então existem esses dois cultivos, os nativos e as espécies exóticas. Atualmente o Jardim Botânico possui cerca de 80 bonsais que serão revezados na composição paisagística da atração. O bonsai é uma técnica que tem origem na China, há muitos anos atrás, mas que os japoneses buscaram essa tradição, que aí passou a chamar bonsai. Ela é uma técnica que demanda tempo, então os nossos bonsais ainda estão em formação e ele utiliza diversas formas para fazer com que a planta fique de um tamanho pequeno, que bonsai significa nada mais do que uma planta em um vaso. Então a gente usa técnica de poda de raiz, técnica de poda aérea e técnica de aramação com arames para dar o formato da planta da forma que a gente deseja. O espaço ainda conta com um lago com carpas. O Jardim Japonês é aberto para visitação. Foi muito importante, várias espécies vão ser demonstradas, vai ser abertas ao público, tanto dias normais da semana, mas como sábado, domingo, feriado, das nove às duas horas da tarde, com monitores inclusive explicando todo o funcionamento. Então, vamos lá.